A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 43 a 45 Naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia Então Jesus disse aos seus discípulos Prestai bem atenção às palavras que vou dizer O filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia O sentido lhes ficava escondido de modo que não podiam entender E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto Caríssimo irmão, caríssima irmã Não há vida sem o mistério da dor Não adianta alguém chegar e prometer para você que não vai existir dor, sofrimento nem luta na vida É uma mentira deslavada quando alguém disse que vai poupar de qualquer sofrimento Se alguém disser que vai fazer uma mágica para você não ter nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade Pode saber que você está sendo enganado Não há presença verdadeira de Deus sem passar pelo sofrimento e pela cruz A fé cristã implica justamente a necessidade da cruz para o mestre que é Jesus E também para o discípulo Os primeiros discípulos e os discípulos de todos os tempos Os evangelhos usam uma expressão intrigante É necessário, é preciso A passagem pela cruz ocupa o centro da fé Tanto quanto o amor de Deus por nós E a nossa resposta de amor a Ele e aos irmãos Os discípulos verdadeiros de Jesus não podem esquecer isso Somente assim eles podem vencer o mal E experimentar aquela glória que vem do próprio Deus Aí nós podemos fazer esta pergunta Que é desafiadora em nossa vida Estamos dispostos a enfrentar o sofrimento e a dor A passar por esta prova como o ouro Que passa pelo fogo do cadim Estamos dispostos a fazer isso Ou queremos fazer uma escolha de uma religião sem cruz E portanto sem Cristo, sem Deus verdadeiro Que esta pergunta suscite em cada um de nós Uma resposta consciente, verdadeira, com toda disposição de nossa alma É palavra de vida eterna Amém Amém